Bom, deixa eu mostrar aqui o trajeto. O trajeto, deixa eu mostrar o trajeto aqui. É bobina de metal de Toulouse para esse lugar aqui. Qual o nome do lugar, William? Bordeauxx. Bordeauxx. Lá na empresa da tia do William, Lizette. E aí, Jocin. O povo parece que não sabe ler. Pô, justo parece criança aprendendo a andar, só cai. Tá dando dano no meu rebox, nem eu tô andando. Então comece a andar, vamos andar pra parar o... Fugiu se eu cair. É o Ping. O Ping tá bem. É o Maverick. Maverick é o Frank Aguiar. É o quê? É o Frank Aguiar. Ah não, é o... Frank Aguiar. Por quê? Olha aí a fotinha no nome. Vai ser no Frank Aguiar. Esse é o Sérgio Malandro, né, não? É o Sérgio Malandro, cara. Pegadinha do Malandro. Pegadinha do Malandro, literalmente. Cadê vocês? Não, tá aparecendo. A infância foi triste, hein, cara. A infância dele foi com o Frank Aguiar. Porra, o cara que confunde o Sérgio Malandro com o Frank Aguiar. A infância foi triste, hein. Não, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou parar atrás de você e vou tirar um print, aí você vai me falar com quem que apareceu. O Sérgio Malandro com o Frank Aguiar. O Sérgio Malandro com o Frank Aguiar? O Sérgio Malandro com o Frank Aguiar. A foto do Sérgio Malandro com o Minecraft foi parecendo o Frank Aguiar, uai. Dentro do Minecraft. É, uai. Eu vou parar atrás de você, eu vou tirar o print, vou mandar no... Ah, tá parecendo um chapéu branco Cabelo grande Alguém tá escutando o que o Gilson tá falando? Eu tô escutando Não Tá baixinho do Gilson Olha, eu tô gritando muito Um pouco Caraca, esse fone deixou o surdo, mano Pedágio Eu tô sem retorno Essa é a França Toma ali pedágio Quase que vai Olha lá, mano Cadê o chapéu Chapéu branco, cabelo grande, camisa social É o FragAQA Ele se junta Vou ter que reiniciar meu jogo, tá acabando Eu ia abrir o Face pra compartilhar as lives Só que aí se eu fizer isso eu vou ter que reiniciar o PC pra voltar Ainda bem que não sou só eu que tô sofrendo com a internet orgulho Olha o que que tá rolando na tua internet, Gilson Ela cai? Esse é o problema, cara Não tá rolando nada Tá gravando A minha é o ping Fica alto E aí eu saio do servidor Ah, entendi Aí tá quicado por ping alto, né? É A vivo Antiga GVT Sabe o que é? Às vezes É a rota A tua A tua Tem a A internet Fala os pacotes Para entrar Ah Eu andei lendo sobre o seu saco Pode ir de cima Se eu fizer a semana que eu ir voltando a trabalhar Eu vou pagar a minha net de novo Eu não vou mais ter esse problema Pô, onde vocês shiparam aí o Não sei, eu tô rodando aqui Caraca, o céu tá rosa, mano Que lindo Céu, que céu Caraca, o gato mandou pintar até o céu Pode passar um pouco nervoso Calma, moleque, pode, viu? Teto de partilho não tem nada 170 no mínimo garantido O que é que tá me seguindo aí, ô William? Jô, quer errar a Rosita Quer errar a Rosita Faz uma quebra de asa aí pra tu Rebolando o bumbum na minha frente, né? Ô filho Seu caminhão pode tombar Pra mim ele vai tá do mesmo jeito aqui Cê pode andar com as rodas de um lado só Pra mim ele vai tá grudado, né? Por quê? Só fazendo zigue-zague No headeriza, né? O caminhão balançando Aí é tenso O cara joga Mine Truck Simulator 2 Agora cê me deu um nome legal pra mim falar Eu antes eu falava que eu jogava caminhão online no Mine Truck Como que é o nome, hein? Simulator Ou então Eurocraft Não Eurocraft Esse cara é estudado Não, é É Eurotruque Quadration Deixa brasileirar o negócio Que é BR, mano O cara falou Você é gambiarreiro, né Eu falei, não, eu sou pobre mesmo Já vi o rico fazendo gambiarra Não faz, cara Só se ele for mão de vaca É E vê que dá jeito também, né Tem coisas que dá pra resolver Sem precisar gastar dinheiro com o outro E aí, Tacoberry Outro pedágio O Coy subiu, né Marca registrada dele O Coy tá com dor Mandou mensagem dizendo que ele tá com dor Dei uma de Gilson aqui Dei uma Freedmon aqui de leve Só pá Nossa, Cadiz Deslei o caminhão e bota as mãos pro céu Eu vi essa parte também Aquela que tu passou ali no mapa do Amazonas ali Eu já tinha falado Se eu parar no meio do Gil ali pra tirar foto O caminhão vai ter nada depois pra sair E ela foi lá e fez, velho Foi lá favorável Eu não vou conseguir sair O caminhão e um pouquinho parava E parava E parava O fuzel não vai mais Mas eu não lembro qual, Cátia Essas caminhas de transporte especial Eu não lembro que cidade foi Logo que tu sai da rotatória E entra na pista Passei direto, hein Eu vi Não, senão eu ia conseguir parar, mano Eu ia conseguir parar Então, tem que fazer igual o Gilson Fui freio de mão Se não der certo Desliga o caminhão e levanta as mãos pro céu Vou bem devagar aqui Pra dar tempo do Leo Dar a ré aí pra voltar Eu tava assistindo as lives em pedaço Três horas de live Não dá não, velho Tá conseguindo, Leo? Cusina pra mim não que eu sou de feira Eu sabia Eu sabia, cara Que alguém ia falar isso Um dia Conseguiu, Leo? Tô dando uma rézinha aqui de leve Eu tô atrás da Cátia Eu buzinei Ela buzinou de novo Hoje Não, eu tô te explicando Tô atrás da Cátia Aí eu buzinei Ela buzinou de volta Aí eu falei Buzina pra mim não que eu sou de pisco Esses dias eu tô fazendo o jardim Tá passando minha irmã Lá na rua Ela não olhou Passou com o narigão erguido Falei Puta que pariu Eu não era minha irmã Daqui a pouco a mulher volta Com o namorado dela Aí eu cheguei em casa Aí eu falei Foi você que passou ali Tal canto Falei O que foi? Passa aí, Gilles Bateu? O que tá atrás aqui também, né? O Juan pediu pra passar Passa aí, Gilles Quem tá faltando? Tem seis O Leo O Leão Sete com o Coi Oito com o Leo O Leonardo DiCaprio Conseguiu entrar aí, ô Leo? Tá por nada Eu tô agarrado Hã? Ô Gilson, deu dano, Gilson? Quem te agarrou aí, velho? Deu dano aí? Quem te agarrou? Você agarrou em quê, velho? E aí, Snipe Cimeriano Beijos Obrigada, querido Pela presença O Leo O Leo Tá fazendo zigue-zague Ele quer Não É lag Ih, tem alguém tombado Ih Ué Quem? Ah, eu coloquei a câmera 3 sem querer Ah Eu vi alguém tombado aí O Leo Oi Ô Katia, tem um cabo da bobina soltando aí Ave Maria Uma bobina minha caiu no chão Tô com UMA SÓ? Da Katia caiu as três Não tem nenhum Ah, fina, hein? Gente, fala pra mim Cadê, cadê o meu bagulho que eu não tô achando? Eu entrei no lugar certo? Tá lá na frente, quer ver? Ah, não, tá aqui, tá certo Tá no meio dessa movu Gente, o negócio é enorme, hein? Olha como é que é grande Ah Olha como é que é grande Eu ia falar uma besteira A Katia manda a tomar no Vou falar logo da justa causa Que bosta, era pra mim ter entrado por aí Aê, consegui Aê, aê 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 Aê, gente, que lindo Excelente Sem uma batidinha na carga Esse daí foi o comboio das rosetes Que louco E aí E aí Obrigado.